Beats by Malice Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola, vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola, vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, shit Ah E um das 100 marcas favoritas que estão na top nem é curto Nunca pude batar quero, se não tem nem mano, choca na grupo É chegado, tira pera em outro, mas é quase de Santoubo Um carimbo a passaporte, nossa amiga ia sentir o curto Cota na preocupa com nota de escola e canota nota Custa na luta, tudo o fucking dia, pô, mantém a conta Puto esteja mofonado, álbum com sexto apagado Garafa de Jack dentro do estúdio, memo, nigga, está abusado Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, rola vay pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, rola vay pra nigga rola Ok, para cera cera, cera, cu smoking gara e pa beada me nega Mã sume cabra cada dia, aqui na bita ti se enerva Bá ué, controla essa fincunha mano, pica, se me pega na corda Nô camba pa de capa, controla o tirado, sou pa bo ouje A nonce to passa, tele passa, passa pa conquistar nos paço Ok, co 24 anos, cintiga 30, boi churpe paliasse Quim que mette boca na concurrencia com mine, por cum e si co co Ntenei, mayoria, besoulu, ta digna la doua Je m'a dit si soco, je baise la meuf, c'est le bruité Si tu me crois pas, demande au Michael, j'suis dans mon quartier Affime tranquillement, sens au combleme Oh yeah, madafuga Moi j'm'en fous de ta parole, je décidive dans la bouteille Rolavê pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola Rolavê pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Rolavê pra nigga rola, madafuga, rola vay pra nigga rola Tchau, tchau.